Bom dia minha gente com essas vaquinhas aqui lindas e maravilhosas Temos aqui também outra vaca ali em pé e um bezerrinho deitado porque ele tem uma vida boa E tem também mais vaquinha ali e ali em cima também E gente é isso aí, vou mostrar para vocês os animais que tem aqui na fazendinha do meu sogrinho Já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal, comentando, compartilhando e também ativando o sininho Vou mostrar para vocês aqui os porquinhos, né, o meu sogro está ali dando comida para eles Olha, até aqui vai achar mais gostosa Tem outro porquinho ali e também tem outro porquinho no outro chiqueiro Tem um cachorrinho ali observando como coloca comida para o porquinho Temos essas maritaquinhas aqui Olha que coisa bonitinha Oi bebê Tudo bem com vocês? Você está papando, é? Ih, nossa, brigando Olha só gente, olha o estresse Caramba E também tem... Gente, esse aqui é um periquito, né? Tem essas coisas assim, bonitinho Desculpa aí acordar vocês, tá? Estou gravando aqui para o canal, tá? Desculpa aí e tchau para vocês Pronto, tchau Temos também aqui o papagaio Oi bebê Tudo bem, bebê? Ah, eu sou o meu Você? Ih, tudo bem com você? Tem algumas galinhas aqui espalhadas pelo quintal Também tem ali, ó As galinhas E ali tem também tem mais galinha Ou tem aqui as mamães As mamães que estão chocando os ovinhos Que não tem ovo ali por enquanto, né? Tem outra mãezinha também aqui em cima Tem um cachorrinho aqui, né? Tem outro cachorrinho ali em cima E ali também tem uns cachorrinhos E galinha Deixa eu chegar lá Ah, não Tem mais galinha aqui Ih, você é galinha? Não, já decode Ah, tem as cordoninhas também aqui, ó As cordorna Oi, neném Tem uma galinha aí Oi, senhora galinha Desculpa aí, tá? Vai chocar seus ovinhos Temos um cachorrinho aqui Ô, momozinho Cochinha, neném Ah, que peguiça Que peguiça Tem um monte de pentinhos aqui Oi, pentinhos Tem um monte de bebês ali, ó Ô, amor de Deus do céu É bebê, neném É cachorro Ô, amor de Deus do céu Tem mais cachorro ali Ó, e um monte de mato ali Temos um gato Ali, lá embaixo E temos um gatinho ali O povo ficou com vida boa, né? Todo mundo deitado Ô, meu amorzinho Ô, de catinho Nenê Gente, tá escuro aqui Porque a gente tá indo lá pra casa do tio lá Porque eu tô com medo de dormir Ah, vou passear Olha só a escuridão, gente Estamos aqui com a lanterna Com a lanterna aqui do Dereck A lanterna do meu marido ali Aconteceu o quê, gente? É porque Aqui no meu fogo tem uns Tem uns besouros Que caem em cima da gente E eu, por fim Não consegui dormir Com medo dos besouros É, agora a gente tá lá Lá onde tá aquelas luzes Dereck, você viu só lá direito, hein? Lá naquelas luzes lá Vamos dormir lá Porque não dá, não Eu sou muito medrosa Chorei pra caraca de noite E não Sabe, tudo não é pra mim, gente Fica dormindo Na roça Olha só a escuridão Meu Deus Mas aí ele corte Gente, chegamos aqui No lugar que tá Com luz nos postes E olha só Olha o tamanho Desse sapo Meu Deus do céu Muito grande Tá aí prendido Meu Deus do céu Que susto Aqui, ó Tem uma luz no poste aqui Aqui começou a já ficar claro E pra lá, olha Olha só o breu Olha o breu Se não for A luz do telefone, tá? Você fica O negócio não quer nem focar O negócio aqui do telefone Ai, meu Deus do sapo Ai, que nujo Quer nem focar o negócio, gente Foca Olha Ai, ele quis Meu Deus do céu Tá arrependido Ai, que susto Meu Deus O sapo, Dereck É Ó, agora a gente vai lá pra baixo Lá É Vamos dormir ali, gente Naquela casa ali De dois andar Ai Espero que não tenha besouro também Diz o tio ali Falou que não tinha besouro não Vamos Vamos ver como vai ser essa noite aqui Né E se vai dar tudo certo Ai É isso aí É Acabamos de chegar E ó Começou a chover E o que? Olha só A gente veio de lá, ó Olha o breu que tá lá Nossa Muita chuva, gente Olha o barulho da chuva Nossa Aqui alaga muito rápido Olha isso Olha ali Cé dois O pós piscando ali que nem um doido Olha Tá dois Vamos ver por aqui Peraí Olha Caraca, dois Amanhã se tiver chovendo Vamos de barco pra lá, né Caraca Tiris E aí, meu povo Já é o primeiro dia dormindo aqui na casa do tio Né Na cidadezinha aqui embaixo E tipo assim, gente Eu dormi que nem vi Dormi como um anjo É Eu gostei de dormir aqui Vou dormir uns 10 dias aqui Agora são 8 dias, né Eu falo assim Porque, gente Eu não tô acostumada a dormir Em roça, sabe Que tem um monte de bichinho Pousando na gente E eu gostaria de dormir aqui Como falei pra vocês Assim De noite Lá no meu sogro Tinha um monte de bichinho voando lá Gente Sinistro, cara Sério Eu chorei 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 Porque eu tava com medo dos bichos Aí eu falei Não vou dormir mais lá não, gente Tô morrendo de medo Quero dormir Aí eu vim pra cá Até gostei daqui Porque Dormi como um anjo Né Eu dormi no meu quartinho Vou mostrar pra vocês daqui a pouco E é isso aí Tá E eu vou agora Arrumar aqui, né As coisinhas Tem que fazer o almoço aqui Mais tarde eu vou pra lá Tá bom E aí eu vou Gravando tudo pra vocês Tá bom Vou dar uma arrumadinha agora Nesse sofá Né E depois eu vou também Notar aquela roupa ali Minha E a gente dormir aqui nesse quarto E depois eu vou arrumar Essa cama aqui Porque O outro está dormindo ali, ó A gente vai acordar Vou derrumar a cama Are you Would you be waiting Dare to I'm used to staying Would you Would you be waiting Would you be waiting Would you be waiting Would you be waiting Já dei uma arrumadinha aqui na cama E também aqui no sofá E também coloquei a roupa ali No varal Coloquei minhas calcinhas assim Pro lado de cá Em cima das outras roupas Pra ninguém ficar vendo Minhas calcinhas, né Do outro lado da rua Vou estar fazendo um almoço ali Pra poder gente almoçar E meter o papel pra cá Desmoçou, tá bom Vem comigo Eu 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 Pronto, eu já fiz o almoço aqui Fiz o franguinho O cocó Fiz aqui um macarrão E fiz um arrozinho aqui Temperei o feijão Que eles colocam um monte de negócio aqui no feijão Temperei e agora eu vou estar almoçando Para poder botar lá para o meu soco Olha quem eu achei aqui Olha quem eu achei aqui Cajaneda Amiguinha de Dereck Dereck, o que foi? Está nervoso aí? O que houve? Você de bichinho aqui Botar roupinha de bichinho para poder Com lidar com o ambiente, né mamãe? Vamos para a casa de vovô Cuidado aqui, olha Cuidado, segura aí Vai lá, vai lá, pega ela Cuidado, hein Olha o bichinho Cuidado, cuidado Cuidado Dereck Partiu a casa do meu sogro Olha como está o tempo Hoje vai chover de novo Porque já fechou aqui o tempo Olha, aqui tem uma ponte E aqui embaixo tem um riozinho Tem um papo, gente Tem um medo Ai meu Deus Passa aqui só o sangue do cordeiro Vem cá, mamãe, encolhinho É, vem encolhinho É água É água É água Quer botar ala? Hã? Quer botar ala? Ah, não tem de nada É isso aí, ó Ó Ela vem de lá na casinha Olha, tem um riozinho aqui embaixo Meu Deus Que medo, ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eu sou muito cagona Caraca, velho Gente, olha isso Ui Ai que medo, ai que medo Tô com medo Tô com medo, é? Tô com medo É Ai, vê que corte Cortar lá É Pronto Agora quando chegar lá Eu mostro pra vocês Como que é lá, tá? E aí quase chegando no portão ali, né? Onde que a gente entrou naquele dia E aqui, ó Tá esse bichinho aqui também Do meu sogro Que eu não sei o nome desse bicho Acho que é isso aqui, gente Ah Acho que é o tal de Tô Fraco Tô fraco, tô fraco, tô fraco Assim mesmo Tô fraco Ó, tem um montão aqui Né? Tem uma jaca já Moindo e moando Gente, como que é mugindo Como que é Eu sei o que eu mamaca faz É mugindo, né? Sei lá Acho que é isso, meu Deus Então, aqui tem o portão do meu sogro Só que eu vou entrar por lá Tem uma casinha aqui abandonada Tem esse portão aqui Porque eu vou por aqui não Porque aqui tem um matagal Do caramba Então, filha Vem, mamãe Penica muito Na mão E aqui tem uma casinha aqui abandonada Né? E vamos entrar ali Pelaquele Caminhozinho que fica ali do lado Eita, mamãe Segura E... Bora lá E agora tem esse portão aqui Olha, ali Naquele cantinho Tem um lago Onde fica os peixinhos Pra pescar Né? Só que aí Então tudo enorme, né? Pra não dizer o contrário Não vale nem a pena pescar os bichinhos Ai, vamos abrir a porteira Aqui Porteira Porteira Entra o bichinho da mamãe Entra o bichinho da mamãe Fechando a porteira 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 E aí, gente A casinha é por ali Tem um carro ali da sobrinha Da... Da mulher do... Do meu sogro E... Chegando ali Eu volto Vem, mamãe Enfim A casinha é ali Vem, Dereck Minha marido tá ali em cima, lá, gente Com as vacas Ah, tá conversando com a vaca ali Ó Tá romântico ali, ó Ó Tá passando ali da... Da coisa Ó E um monte de vaquinha ali Reunida Vamos até lá falar com elas Ali a casinha, ó A gente tá aqui também De dia, nem de noite Lá na casa do tio Vamos ali ver as vaquinhas Vem, mas ver as vacas Ó A vaca mugindo lá em cima, lá Meu Deus do céu Olha, gente O... A internet Pega lá em cima Não, a internet não A linha da Vivo Pega lá em cima no morro Então eu não vou lá Como tem o Wi-Fi aqui Né? No celular Do... Do meu sogro Aí eu uso, né? Moça O que é aí? O que você tá fazendo aí? Quê? Outro porco Meu Deus Tem outro porco ali, gente Jesus É Vamos ali ver as vacas Oi, vaquinhas Tudo bem com vocês? Sorria pra câmera Vocês estão sendo gravadas Pra colocar no meu canal E lá, ó Tem mais vacas Todo mundo ali reunido Né? Ó E aqui não tem mais não Ah, tem uma bem aqui, ó Olha ali Tem uma aqui Gente, é isso aí A visão Tá aqui da... Da fazenda É isso aqui Ali fica as vaquinhas também Dormindo Né? E tem uma vaca também Lá em cima lá Cadê, gente? Ali Tem uma vaca lá em cima lá E tem mais um porco aqui Onde está meu marido, né? E temos também Um bichinho aqui Que parece ser um dragãozinho Né, mamãe? Há um bichinho aqui Dragãozinho da mamãe Tá? E é isso aí E aí, então, meu povo A vaca tá olhando pra mim A vaca E aí, meu povo Terminando esse vídeo por aqui Né? Com essa vaca olhando pra cá, gente Coisa mais fofa Que essa caixinha Terminando esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Tá? Fique com Deus Até os próximos vídeos Bom 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 Bom